São 11 horas e 7 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade, agradecendo sempre sua participação e audiência. Tenho certeza, você que está nos assistindo aí no Cacau Pereira, por exemplo, gostou bastante da nossa atração desta quinta-feira, foi uma surpresa que toda a equipe de produção acabou preparando aqui para você. A gente já agradece desde já a essa banda maravilhosa que tem um som limpinho, adorei esse forró, forró ideal, que faz parte aí do grupo DJ Evandro Júnior que está hoje aqui com a gente nos estúdios. E agora você vai saber por que eu lhe disse para você preparar o celular e fazer aquela selfie lá em frente à televisão, onde você está assistindo o programa agora, porque quem mandar aquela selfie bacana em frente à TV já vai levar aqui, ó, CD bacana do Forró Ideal, esse aqui é o meu e o meu daqui a pouco eu vou dar. O meu eu vou dar especialmente para alguém que está aqui na redação e que gosta muito de forró e que daqui a pouco você vai conhecer, porque vai, além de dançar o forró, fazer o bate-bate. Está aí, no detalhe do meu amigo Rude, aparecendo aqui o CD do Forró Ideal, nossa atração de hoje, muito bacana. Eu espero que você que está aí do outro lado assistindo, acompanhando a gente, esteja gostando bacana. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Marcia Lasmar. Mar, está gostando ou não está gostando do Forró Ideal? Amaral, o Forró Ideal é o ideal. Vou te falar uma coisa muito boa. Muito, muito pertinente. Muito pertinente. Como é que é, Marcia Lasmar? Repete. Espera aí rapidinho, repete de novo para quem está assistindo a gente. Calma. Agora. O Forró Ideal é o ideal. Tal bicho. Agora, eu estou com dúvida aqui, Amaral, é querer saber aí, quem é que vai bater essa coxa. Eu estou achando que... É o Juscelio? Bater o quê, Marcia Lasmar? Bater a coxa. Como assim? Falou o Forró bate-coxa. Não, é bate-bate. Ah, não é bate-coxa? É bate-bate. Eu estou aqui me perguntando quem é que vai ser... Deixa eu te falar, diretor. É porque a Marcia Lasmar, no tempo do forró, ela fazia o bate-coxa. O bate-coxa. Marcia Lasmar, como é o bate-coxa? Eu lacei, Amaral, deixa eu falar. Sabe sim, fale a verdade, você sabe. Não é não? Bater na coxa? É isso? Pelo menos ela foi, né? Eu te peguei. Ela foi. Olha, Marcia, é por isso que eu te admiro. Não, você arrebenta. Trouxe uma solução para o bate-coxa, você que está em casa. Obrigado pela audiência. Zona Leste da capital. Alô, São José. Você que está no Grande Vitória, Nova Vitória. Você que está no Valparaíso. Obrigado pela audiência de todos os dias. Alô, Jorge Teixeira. Você que está no João Paulo. Obrigado também pela participação diária aqui no programa. Agora, o programa da comunidade. Estamos esperando aquela sua selfie. Mande pelo nosso número do WhatsApp. 981163529. Se não conseguir mandar pelo WhatsApp, mande pelo nosso Facebook. É só publicar lá na nossa fanpage. A fanpage do programa. Agora no Facebook já está valendo. Além, é claro, da gente mostrar as fotos aqui no ar, ao vivo. Nós também vamos presentear você com um CD especial do Forró Ideal. Nossa atração de hoje aqui no programa da comunidade. Agora sim, a gente segue em frente trazendo informação importante. Aliás, quando a gente fala... Pois não, pois não, pois não. Eu queria saber se você já viu aquele filme Piratas do Caribe. Sim. Já viu aquele filme Piratas do Caribe com o Johnny Depp? Pois é, ali naquele filme a gente se diverte, a gente acha engraçado. Mas existe Piratas também aqui nos nossos rios e não é nada engraçado, viu, Amaral? Exatamente. O assunto que o Agora vai tratar agora diz respeito a uma reportagem que foi produzida pela equipe da TV em Tempo. A repórter Marquinhos Pereira apurou as circunstâncias pelas quais os rios da Amazônia passaram a estar muito mais perigosos. Isso diz respeito a quadrilhas organizadas e muito bem armadas que trabalham com um sistema de comunicação via rádio que acabam mapeando as rotas de navegação e principalmente as embarcações que fazem o transporte de bens de consumo no Rio Amazonas. O resultado disso é que essas quadrilhas vêm atuando e vêm atuando de maneira violenta, levando muito terror a comandantes de embarcações, a passageiros com um objetivo. O objetivo deles é roubar cargas. Isso acontece em toda a extensão do Rio Amazonas, como nos mostra agora a repórter Marquinhos Pereira nas imagens do nosso querido Franklin Moura, a reportagem na tela para a gente acompanhar. Solta aí, diretor. É assim o dia inteiro. Um vai e vem de passageiros que chegam ou saem de Manaus. Para muitos, a viagem pode durar até uma semana. Todos os dias, dezenas de embarcações deixam o porto de Manaus e elas não levam só passageiros. Muita gente usa os barcos para fazer mudança. Por isso, é muito comum encontrar colchões, eletrodomésticos, móveis e até carros e motos. Carga que tem sido alvo de grupos criminosos conhecidos como piratas nos rios da Amazônia. Os tripulantes, eles ficam de mãos abertas porque a bordo não se usa, não se pode andar armados. E com isso, os piratas aproveitam essas situações. Esse comandante foi acorrentado pelos assaltantes, que trancaram os passageiros no porão e levaram cargas e bagagens. Duas pessoas foram baleadas. Ele pegou a corrente, tirou do bolso dele, passou no meu braço, né? Eu escutei um papo para trás desse tiro. Os ataques de piratas acontecem com maior frequência no Estreito de Breves, por onde passam embarcações que navegam pelos rios do Pará, Amapá e Amazonas. Eu acho um absurdo, né? É perigoso? É perigoso. Já há registros de ataques a balsas que transportam produtos fabricados no polo industrial de Manaus. As empresas, inclusive, têm controle por satélite também, que sabe quando existe qualquer ataque sobre as mercadorias, sobre a balsa, sobre, enfim, o sistema de transporte que está sendo utilizado, aí já sabe localizar e vão, acionam todo mundo. A Secretaria de Segurança do Amazonas planeja uma operação nos rios da região. Nós estamos investindo para que as polícias locais possam ter mobilidade para elas reprimirem esse tipo de crime. Então, se Careiro da Varsa, Careiro do Castanho, Iranduba, Manacapuru, todos tiverem a possibilidade de realizar patrulhamentos fluviais, certamente esse tipo de crime vai ser inibido. Preocupados, donos de embarcações contrataram segurança armada. Temos vários barcos que contratam segurança porque é perigoso. Você nunca sabe quem é que está dentro do barco. Exatamente é isso. Mesmo assim, é bom ficar atento. É muito perigoso, mas temos que viajar e tem que botar a nossa confiança em Deus em primeiro lugar. Tem que confiar mesmo. Agora, deixa eu falar uma coisa. Além de todo esse aspecto da pirataria armada, grupos armados e muito bem direcionados e organizados para fazer esse roubo de cargas no Rio Amazonas, em toda a extensão dessa rota de transporte de mercadorias, de produtos que saem, inclusive, aqui do polo industrial de Manaus, nós temos aqui regionalmente, você que está nos assistindo, por exemplo, no Puraquecuara, ou você que está acompanhando o programa agora, aqui no Furo do Paracuba, por exemplo, sabe muito bem do que eu vou falar, que é a figura de um pirata menor, que é conhecido aqui na região como barriga d'água, que são assaltantes que, infelizmente, têm levado terror e medo a toda essa região circunvizinha aqui, a capital amazonense. O que esse pessoal faz, Marcelo Asmar? Armados, eles chegam, assaltam pequenos agricultores, levam a voadeira, levam o motor, levam equipamento de pesca, levam praticamente tudo quando não levam a vida. Nós já mostramos aqui casos semelhantes ano passado, infelizmente, da atuação desses grupos armados. E é exatamente aí que a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas quer agir. E eu abro, a partir de agora, os telefones do programa da comunidade para você que está nos assistindo, no Puraquecuara, por exemplo, onde esse problema tem sido comum, onde pequenos agricultores que fazem o transporte da produção rural muito cedo, muitas vezes são surpreendidos em áreas estreitas ali, em partes, principalmente quando o rio está cheio, que fazem aqueles furos, aqueles atalhos, são surpreendidos por essas quadrilhas armadas que causam enorme prejuízo. Você que está nos acompanhando também no Furo do Paracurba, pode ligar e participar, contando para a gente a sua experiência. Marcia Lasmar. Amaral, sabe o que eu achei interessante dessa matéria que a gente trouxe aqui para você? É que, por exemplo, eu, quando obtive as informações aí sobre piratas e tudo, e como é que atuavam, como é que eles atuavam, esses criminosos atuavam aí na abordagem a essas embarcações, eu sempre achei que eles vinham ali na voadeira, vinham ali com outros barcos, ou acabavam atracando o barco para poder descarregar o furto do roubo deles. Mas o comandante agora que falou no último take aqui junto com a Marquilson Pereira, chamou a atenção para um detalhe importante. Ele disse assim, a Marquilson chamou a atenção para isso, dizendo, a gente não sabe, vocês não sabem quem é que está dentro da embarcação. E aí me abriu os olhos que existe dentro das embarcações a figura do olheiro também. O mesmo olheiro que está no golpe da saidinha de banco, que está lá dentro do banco vendo quem é que está tirando dinheiro, quem é que está sacando dinheiro, depois é dentro dessas embarcações, entra o criminoso, vê o que é que tem, faz uma passada geral ali no que é que tem, avisa o outro e aí acaba acontecendo mais um roubo. Uma outra situação que a nossa Secretaria de Segurança Pública precisa urgentemente, a fim de coibir ou pelo menos trazer esse receio para esses criminosos, é justamente como o Secretário de Segurança disse, Sérgio Fontes, dizendo, é preciso que os municípios tenham uma polícia para reprimir esse tipo de conduta. Ninguém pode contar com a polícia da capital, não. É preciso que Cacau Pereira, que Manacapuru, que Iranduba, que toda essa região aí que passa as embarcações, tenha uma polícia forte o suficiente para reprimir essas ações. E é importante a Secretaria Estadual de Segurança Pública trazer, levar essa segurança a esses municípios Amaral. Para poder a gente, quem vai embarcar, os passageiros e principalmente o comandante, que sempre é o que é mais agredido, é com ele que a violência predomina. Ter essa segurança de que pode trabalhar e pode navegar pelos nossos rios, sabendo que vai chegar até o seu destino sem ser assaltado ou, pior, sem levar um tiro. É importante esse cuidado da Secretaria de Segurança, principalmente garantindo essa polícia nos nossos municípios. Você começou falando, Marcelo Asmar, sobre esse assunto, relatando aí o filme Piratas do Caribe. Eu vou trazer uma versão muito mais moderna e que retrata muito bem o que acontece nos rios da Amazônia em uma escala menor. Você assistiu o Capitão Phillips? É exatamente aquilo que a gente tem aqui. E eles, Amaral, desculpa até eu dizer que uma das questões aqui, inclusive que causa essa contratação de segurança armada dentro das embarcações, é que igual no filme, eles também não tinham armas. E eles tinham que dar jeito ali com os jatos d'água para poder evitar que os piratas chegassem até o navio, né? Exatamente. Você sabe, Marcelo Asmar, em 2010 eu fiz uma expedição de caiaque para Belém, junto com uma grande equipe, nós tínhamos um barco de apoio. Quando chegamos na região do Marajó de Floresta, que é essa região que a Marquinhos colocou aqui no mapa, na reportagem dela, mostrando ali a área do Estreito de Breves, nas proximidades dos municípios, do município, especialmente do município de Breves, no estado do Pará, foi necessário que pedíssemos apoio da Polícia Militar para colocar pelo menos um PM dentro do nosso barco para manter a segurança durante a passagem para aquela área de instabilidade, devido à enorme ameaça que existia do nosso barco de apoio ser abordado por piratas que agem naquela região. E foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro de uma cena em que nós estávamos no barco de apoio e foi se aproximando duas embarcações menores. Pessoas que estavam já com a intenção de fazer o mal se aproximaram e, quando viram a figura de um policial militar ali, que fez questão de aparecer ali na proa do barco, eles recuaram e voltaram para a sua região. Foi uma navegação muito perigosa que nós fizemos ali naquela região, muito tensa, principalmente, porque a gente não sabia se ia passar daquela região, exatamente o que chama bastante a atenção. Nós fazíamos parte de uma grande expedição de canoístas e, felizmente, conseguimos passar. Mas toda aquela região ali vive de sobressalto por conta da ação desses piratas muito bem organizados e que precisam ser combatidos. 11h20, Marcia Lasmar. Amaral, a gente vai continuar falando agora sobre essa criminalidade, mas trazendo agora a situação aqui para a capital. Uma quadrilha foi presa por assalto ontem. Ela agia em comunidades da zona rural de Manaus e é o que a gente vai ver agora aqui na tela. Daniel de Souza, Elias Rodrigues, Túlio da Silva e Sueli de Lima foram presos em uma casa, no quilômetro 37 da rodovia M010, enquanto se preparavam para praticar outro roubo. Com eles foram encontrados coletes balísticos da PM, uma farda, boinas, uma balança de precisão, drogas e cerca de R$ 1.580,00 em dinheiro, além de duas motos adulteradas. De acordo com a polícia, foram dois meses de investigações. Nós já vínhamos investigando, desencadeando essa missão de desarticular essa quadrilha que vinha agindo no quilômetro 37 na estrada. Vários procedimentos já foram iniciados na DRF, roubos à colônia dos japoneses, roubo a estabelecimentos comerciais, tendo em vista a vulnerabilidade desses locais. As ações do grupo são ousadas, como neste roubo a uma drogaria na zona norte da capital, em janeiro deste ano. Aqui, dois bandidos anunciam o assalto. Logo, eles rendem clientes e funcionários. Este homem é policial militar. Ele tem a arma tomada e é obrigado a deitar no chão. O grupo agia de cara limpa. Boa parte do bando já tem passagem pela polícia. Durante a prisão, Elias Rodrigues usou um documento de identidade falso. Ao chegar no local, haviam quatro suspeitos. Feito a abordagem, foi identificado que um deles era foragido do sistema penitenciário de Roraima, que estava utilizando uma identidade falsa. E o outro era foragido do compadre, do sistema penitenciário aqui do Amazonas. O bando foi autuado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação. Eles foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Amaral, deixa eu fazer só um comentário, principalmente quando a gente vê essa farda aí, é importante que a população, população de bem, população que não tem nada a temer, saiba como tem que ser a atuação da polícia. Se chega alguém fardado, truculento, te ameaçando, desconfie, porque a polícia militar não age dessa forma. Quando a gente vê uma farda como essa aqui, é uma possibilidade que esses bandidos têm de ter acesso às residências. As pessoas se intimidam e acabam abrindo a porta para bandidos disfarçados de policiais. Então é importante saber que o cidadão de bem não tem que ter medo. O cidadão de bem não tem que ter receio de uma pessoa fardada. Chegou, não tem um mandado, não está caçando ninguém, não está em flagrante, em perseguição por ninguém, desconfie, ligue urgentemente para a polícia, porque pode ser mais um bandido disfarçado de policial militar. São 11 horas e 23 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pelo comentário, Marcia Lasmar, pode se ligar, continuar se ligando, ficar ligadinho, porque ainda tem muita atração no programa de hoje, você vai dançar com muito forró. E eu, antes de, claro, chamar mais um pedacinho da nossa atração para fazer você dançar, vou chamar a Marcia Lasmar mais uma vez e traz para a gente uma dica, dica especial da Marcinha, claro, para você que nos assiste. Amara, olha só, agora eu quero falar de uma marca conhecida em todo o Brasil e que está fazendo aniversário, olha só, de 40 anos. Pois é, há 40 anos, Seu In é a vitamina C mais prescrita pelos médicos. E uma data importante assim não pode passar em branco, viu? É por isso que Seu In comemora esses 40 anos de sucesso, com uma redução de preços na versão 1 grama efervescente. Isso mesmo, Seu In é efervescente 1 grama, agora está muito mais barato. É muita economia, gente. Quem faz aniversário é Seu In, mas quem ganha é você. Já para quem prefere a praticidade dos comprimidos, Seu In tem um comprimido de liberação prolongada, que mantém a vitamina C no organismo por mais de 12 horas. Olha que maravilha! E mamãe, para Seu Filho, a marca ainda conta com Seu In gotas. E pensando especialmente para elas, vem em embalagem PET, que não quebra e é o mais prescrito pelos pediatras. Agora você já sabe, vitamina C para a família toda, com 40 anos de tradição, é Seu In, a marca mais prescrita pelos médicos. Não use este medicamento em caso de doenças graves dos In's. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 11 horas e 24 minutos. Eu gosto porque toda vez que a gente fala com o telespectador, ele reage lá do outro lado e já responde as nossas solicitações. Participando do programa agora, o programa da comunidade. Tem foto chegando aí, diretor? Já dá para passar aqui na tela do programa agora, o pessoal que está assistindo a gente fazendo aquela selfie? Olha só, já está começando a chegar a selfie. Esse aqui foi o primeiro a mandar, né? Volta, volta aí. O primeiro a mandar, é claro, já vai levar o meu. O meu CD aqui vai para esse aqui, viu? O primeiro que já está levando aqui é esse, que fez uma selfie assim, meio desconstruída, de baixo para cima. Está levando aqui o CD do Forró Ideal. Vai passando as fotos aí, que bacana, hein? O pessoal aí reagindo e mandando a foto. Olha aí, Forró Ideal. Já são os fãs de vocês aí participando. E para todos esses fãs, daqui a pouco vou mandar um monte, vou mostrar um monte de foto aqui no programa agora, o programa da comunidade. Olha aí a meninada aí. Olha só. Olha aí. Esse rapaz tem um físico que é uma beleza, meu amigo. É o sósia do Schwarzenegger também participando com a gente. Todo mundo enviando fotografia, querendo levar CD. Tem CD suficiente aí para todo mundo? Assim é que eu gosto, hein? Assim é que eu gosto. Vamos em frente com o programa Agora 11 e 26. Continue mandando sua foto e curtindo o Forró Ideal. Apaga as luzes. E quando eu chego na balada, só volto no outro dia. As novinhas já chegaram fazendo nossa alegria. Chego na balada, eu volto no outro dia. As no... Olha aqui a redação, vamo dançar minha redação. Apaga as luzes. Ah, ah. Olha a massa, a danção. Olha a massa, a danção. Apaga as luzes e vamos dançar. Prepara a bebida que o DJ já vai tocar. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Pega a bebida, que eu quero é beber. As novinhas. Vé, vé, vé. E agora? Bebe, 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 bebe. Vai dançando descolado. Escolado, vai. Bebe, 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 bebe. Elas querem! E quando eu chego na balada, eu volto no outro dia. Os novinhas já chegaram pra fazer nossa... Chego na balada, eu volto no outro dia. Os novinhas já chegaram pra fazer nossa alegria. Apaga as luzes. E vamos dançar. Prepara a bebida que o DJ já vai tocar. Apaga as luzes e vamos dançar. Bota a água no feijão, minha tia. Pra cima, pra cima, vai. Olha o cordão. Pega, pega, pega. Olha o tambaque. Quem eu quero é beber. As novinhas. É, Márcia, Márcia. Bora. Pega. Márcia, tá dançando, rapaz. Vai, bebe, 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 bebe. Bate coxa, Márcia, bate coxa, vem. Márcia e Batatão tá dançando lá fora. Bora. Vem, elas querem a bebê, bebe, 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 bebe. Elas querem a bebê, bebe, 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 bebe. Sola, meu gangó. Sola, meu Lorival. Vai. Uh. Forró ideal. Leve esse show pra sua cidade. Grupo DJ, vamos do Júnior. Tamo junto. E quando eu chego, 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 só salto no outro dia. Novinhas já chegaram. É o muçulmano. Eu vi você na TV, muçulmano. Eu vi você. Ah, ah, ah. Fazendo essa alegria. Apaga as luzes. Apaga aí, apaga aí. E vamos dançar. Ah, ah, ah. Apaga as luzes. E vamos dançar. Prepara a bebida que o DJ. Ah, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vem. Pega a bebida que eu quero é. E as novinhas já tão. É agora. É agora. Bebe, 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 bebe. Elas querem é bebê. Bebe, 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 bebe. Bebe, bebe, bebe. Bebe novinha, bebe novinha, bebe novinha, vai. E elas querem é bebê. Bebe, 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 bebe. Vai, toca, gogó. Vai, Lorival. É chinerai. Jorge Silva. Eu tenho chinerai. Você já comprou seu chinerai? Eu tenho chinerai. Simbora. Comigo. E todo mundo tem chinerai. O carrasco tem chinerai. Bigode na testa já tem chinerai estourado. E o Dandam já tem chinerai. Ei, mãe. Tô precisando de três mil reais. E eu tô indo pro forró a pé. Eu vou comprar minha chinerai. Ei, mãe. E fala com a vovó aí.